10 anos, 10 anos vai muito além de 10 sims, 10 anos vai muito, mas muito além de 10 nãos, 10 anos de dedicação, 10 anos vai muito mais além do que 10 dias, 10 anos pra fazer bombar o nosso coração, 10 anos de história, 10 anos de emoção. O dólar vale mais que eu, ei tá fudeu, vale mais que eu. 10 anos, como é o mundo, 10 anos de emoção, 10 anos de emoção. O dólar vale mais que eu Eita, fudeu, vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu, vale mais que eu Toda vez que eu vou no show deles, eu saio de lá com muito mais energia pra viver do que eu tinha antes Melhor e inesquecível experiência que eu tive na vida Esses colombos me dão orgulho de ser latino Rapaz, rapaz, isso é um negócio assim, latinidade, só que com uma coisa punk que eu gosto Eu já achei que ia ser foda, eu já achei que ia ser louco Que a grana ali não ia ser alta, mas me surpreendeu total O Silvador acompanha cada passo que você fica a humildade Salve o Francisco Alamo É levantar a mesma bandeira ideológica de unir a América Latina através da música Uma banda generosa, uma banda inclusiva, uma banda necessária A Francisco me emociona ao mesmo tempo que ela me põe pra cima Já beijei a banda inteira, quase Tudo para mim, meus amiguinhos Tamo junto, Francisco Alamo, eu amo vocês O dólar vale mais que eu Eita, fudeu É eita, fudeu Apoio Obrigado.